Marcado pelo teu beijo E fui ao mar do desanjo Marcar a minha partida Numa bem longa viagem E fui ao mar do desanjo Marcar a minha partida Numa bem longa viagem Venci a vida parada Que me trazia, senhora O meu tempo de saudade Numa pôr-se magoada Mandei a saudade embora E fiquei só com a verdade Numa pôr-se magoada Mandei a saudade embora E fiquei só com a verdade Sem querer e sem saber Amarrei à tua imagem Nuvens de sonho e de cor Depois, sem me aperceber Ganhei a minha coragem E cantei o teu amor Depois, sem me aperceber Ganhei a minha coragem E cantei o teu amor Eu fiz o teu amor Mas magoada Ganhei a minha coragem E cantei o teu amor E escalaria